Continua aqui no coquetel de lançamento do Hill Boat Show 2023. Estou aqui com a Maica Menezes, que é a representante regional da Mercury Marine, ou seja, motores Mercury. Aí quando a gente fala de motores Mercury, você já pensa aquele motor do centro rabeta, aquela rabeta da Mercury. E claro que agora você pensa naqueles supermotores de popa, inclusive que a gente mostrou recentemente, mostrei em Miami e agora já chegou no Brasil o V12-600HP. A gente navegou inclusive em Miami com a equipe da Mercury, que estava lá e fez um super sucesso. E a Maica vai nos contar um pouquinho como vai ser a participação da Mercury Marine no Hill Boat Show 2023. Primeiro, seja muito bem-vinda ao coquetel. É um prazer mais uma vez ter a equipe da Mercury e, claro, a Mercury participando. Então, para o amigo da Náutica, como vai ser a Mercury? O que a Mercury está preparando para o Hill Boat Show 2023? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite, o espaço que vocês estão dando para a gente. Esse espaço é super importante na Náutica, para os fornecedores, para os motores, para o incentivo desse turismo, dessa aventura. Esse dia a dia realmente é muito importante para a nossa sociedade e aí eu queria agradecer esse espaço, essa oportunidade. A Mercury vai trazer os motores 600 de novo. É importante dizer que agora a gente tem essa opção para os barcos de 40 e 50 pés, que até então a gente não conseguia, a gente ia apenas no centro rabeto. Então, agora a gente tem mais essa opção. Sempre bom termos opção, né? Sempre bom. E além disso, agora para completar a linha, a gente vai ter os V10, que vão vir em 350 e 400 HP. Então, usufruam e vamos às encomendas. Gostei, já foi direto ao ponto. Nem precisa esperar o Boat Show, já pode fazer as encomendas agora. Essa é a comercial. Conta um pouquinho mais para o pessoal entender esses motores, essa novidade dos V10. Esses V10 estão chegando em 350, 400. O que eles agregam alguma outra tecnologia diferente dos 6 cilindros, do próprio 12 cilindros. Só para o pessoal entender, por que o V10? A gente tem a nossa linha entre V8 e a gente fez o lançamento dos V12. Então, os V10, eles vêm como um fluxo natural da linha. Então, antes a gente tinha uma outra tecnologia de motores e agora a gente entra com os V10, entrando com os 350 e com os 400 HP. Então, é realmente uma... Traz robustez ao nosso mix com essa nova tecnologia. Excelente. Alguma coisa que a gente precisa saber, alguma novidade que vocês estão com uma surpresa. Ah, estamos com uma parceria com o estaleiro, vai ter um motor X na água. Ou isso é só uma novidade dos estaleiros e a graça de vocês está lá no stand onde os profissionais estão recebendo os clientes, tirando as dúvidas e mostrando os produtos. Os nossos estaleiros são super parceiros dos nossos, então vocês vão ter oportunidade de experimentar as nossas motorizações nos barcos que estiverem no evento. Além disso, a gente vai estar no stand com toda a nossa equipe comercial. Então, quem quiser tirar dúvida, quem quiser perguntar qualquer coisa, a gente vai estar lá criando um canal direto. Todos os nossos produtos estarão lá para a exposição, inclusive os nossos motores V12 e os novos V10. Então, quem quiser conhecer, venham, venham presenciá-los. Esses são os shows. Não, maravilha. É a primeira vez que a gente vai poder ver no Rio de Janeiro a apresentação do V12, que foi apresentado pela primeira vez em São Paulo. E, pô, aquele motorzão maravilhoso, 600 HP, a rabeta, né, que é alto, melhor, ela é direcionável sem o direcionamento do corpo do motor, né, então você tem só a rabeta se deslocando, fazendo o governo dos motores, e pela primeira vez teremos esse modelo disponível aqui no Rio, e já com uma outra novidade, como a marca colocou, que são os motores de 10 cilindros em V. Então, não se esqueça, 350 e 400 HP, o V12 e 600 HP. Gostaria que você usasse esse espaço para convidar o fã, o amigo da Náutica, a fazer essa visita, a vir conhecer não só a Mercury e os produtos, os motores da Mercury, mas o Rio Boat Show 2023, a câmera toda sua. Venham conhecer o Rio Boat Show, venham contemplar a nossa cidade maravilhosa, que é essa arte que a gente tem o privilégio de ver nós cariocas todos os dias. Então, venham nos aproveitar.